e vamos lá a usar aqui dojo space of imaginary number né do canal do feitiverso e lembrando link do vídeo original vai estar na descrição então vamos lá deixa um like se inscreva no canal do feitiverso ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí para a gente para quem tá assistindo em live deve ser foda né velho todo da hora fazer esse bordão né mano canal de react é bom assim é verdade velho canal de react tem que ter o bom de fazer gravar react ao vivo assim velho que o gera discussão gera debate gera entretenimento né mano da hora porque vocês ficam falando aí no chat aí aí eu vou falando daqui tá ligado porque são opiniões diversas e que se complementam isso é muito foda porque às vezes é um conteúdo que eu não sei nada do que tá sendo dito dito ali aí eu só fico com um mongol lá assistindo o vídeo eu não sei nada que tá dizendo dito ali enfim e já que esse caribu trancou o corpo dela com 15 anos fica mais hum tu me lembrou um bagulho esse negócio da cartura ter 15 anos é um problema que o gamete não tem poder ou energia para evocar um grande server eu não tiro o fato que ele mandava em todo mundo aí velho enfim eu já falei que o link do vídeo original vai estar na descrição né rapaziada vamos lá deixar um like se inscreva no canal do feito verso por deixar meu like aqui né eu já sou inscrito o sininho já está ativado like para dar aquela fortalecida qualidade full como sempre e e antes de prosseguir com o vídeo oi 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 nem passa pela puberdade velho e a passou assim velho puberdade hoje começa com os 13 anos ali velho nos três por 14 anos ali começa já sair da pré-adolescência né entrar na adolescência ali na puberdade 15 anos ali uns 15 anos cara e tava entrando já no auge o auge não sei velho auge da da puberdade eu acho que deve ser 16 17 anos né velho e aí vai até sei lá mano uns 20 não sei e ela tem 35 no corpo de 15 velho mas isso é um problema e a sei lá velho o melhor que produtos mas quando ela é invocada não sei eu tô perdido vai esquece vamos para o vídeo aqui pô senão galera vai ficar xingando lá depois comentário que a gente tá falando de outro assunto não tem nada a ver o jogo tem quantos anos tem 27 3 2 1 e play e opa não foi play e aí e bem-vindos ao todo aqui do a gente tá tá falando do do xiro no modo servo já bem-vindos ao todo aqui donjo hoje vamos falar sobre o espaço dos números imaginados o local onde fujimaru e nemo foram durante o evento de imaginares crumble mencionamos os números imaginários uma vez nas aulas de magia mas nunca falamos do espaço é verdade né então hoje vamos corrigir esse pequeno contra é mais cedo né então se prepare para mais uma aula bem peculiar sobre o naso verso e também o espaço do vácuo ou de o vazio e também de mar dos números imaginários o espaço de números imaginários é um local alternativo que se encontra entre dois pontos importantes do naso verso um pequeno pedaço do lado reverso do mundo e também próximo do mar interior do mundo é de lá que o o madecraft dos números imaginários tem sua origem separado do espaço dos números reais que constituem a realidade primária do universo ou seja onde os humanos vivem curiosamente existe uma forma fácil de se entender essa realidade para aqueles que têm algum conhecimento sobre dungeons and dragons um pouco mais profundo mas quem conhece vai entender o espaço dos números imaginários é uma versão menos maleável do plano etéreo de d e d isso vai facilitar o entendimento daqueles que conhece o cenário mas como nem todo mundo aqui conhece cenário é muito menos tão fundo assim então a gente vai continuar explicando a mesma forma mas pelo menos alguns de vocês provavelmente já vai ter uma ideia do que eu tô falando e considerando que os números reais governam os aspectos mais poupáveis e lógicos de nossa realidade como o espaço tempo estruturas funções biológicas e etc nada disso tem importância ou efeito dentro do espaço dos números imaginários o tempo geralmente não passa essa por ocasionais ondulações falaremos mais disso à frente que às vezes fazem o tempo se tornar convoluto espaço pode oferecer uma sessão de amplidão ou de extrema clausura mesmo que não pareça não existe distância não existe perto longe aqui ali em algumas situações pode não existir você e eu e por aí vai para aqueles com grande maestria no madecraft dos números imaginários é possível edificar matéria criar bolsões dimensionais moldar o espaço e até mesmo alterar aspectos dele ao ponto de reverter muita de suas regras porém tais efeitos exigem imensa quantidade de energia mágica e uma maestria é claro com uma magia dos números imaginários apesar disso tudo ele existe no lugar definido porém ele não pode ser observado ou detectado pelas leis da física ele contém todas as possibilidades que por ser um local não observável e ao mesmo tempo pela mesma razão nada existe realmente dentro dele similar o que ocorre com um gato de scrottinger provavelmente estou falando o nome do cara errado mas é a vida se não conhecem eu vou precisar dar uma explicada básica para vocês entenderem esse aspecto do espaço dos números imaginários o experimento teórico sugere o seguinte você coloca um gato e um vidro de aço que pode ser quebrado e se o gato fizeram determinado movimento dentro de uma caixa fechada que não é possível observar o que acontece dentro dela pela simples natureza de que não é possível observar as condições do gato ou do vidro dentro da caixa qualquer observador não pode confirmar se o gato está vivo ou morto por consequência ele está simultaneamente vivo e morto até que ele seja observado ou seja você abre a caixa e o ovo vai ficar cheirando ali cheirando ruim eu sei que tá morto o espaço dos números imaginários segue o mesmo princípio lá tudo pode existir ao mesmo tempo que nada pode existir pois ele não está sendo observado e o que acontece eu abrir o espaço no meu imaginário e observar então neste caso você não vai ver nada pois não há uma maneira de enxergar os números imaginários pelas leis da física porém mago desenvolveram tecnologias e magias para poder observar o espaço de números imaginários apropriadamente neste caso tudo que é possível ser visto é um arco-íris porém esse arco-íris é apenas uma ilusão criada pelo observador e a tecnologia usada para poder entrar e observar o lado externo não então eu vou voltar aqui lembrei lembrei da teoria do arco-íris preto e branco pô todo mundo achava que arco-íris era preto e branco não tinha descoberto a cor ainda porém mago desenvolveram tecnologias e magias para poder observar o espaço de números imaginários apropriadamente neste caso tudo que é é possível ser visto é um arco-íris porém esse arco-íris é apenas uma ilusão criada pelo observador e a tecnologia usada para poder entrar e observar o lado externo não é um arco-íris de verdade e cada pessoa que observar esse arco-íris vai ver uma brincadeira que o pessoal faz ele pode vir como arco-íris natural ele pode ter todas as cores espalhadas para cada lado serão uma série de tentáculos coloridos e por aí vai até mesmo pintinhas coloridas flutuando no ar podem ser esse arco-íris que você vai ver normalmente esse local não é hostil à realidade porém se múltiplos indivíduos enxergarem o arco-íris da mesma forma então a matéria dos números imaginários se transformam em formas de vida reais e letais a invasão de seres da realidade ou seja seres de números reais no espaço dos números imaginários faz com que essas novas formas de vida se tornem hostis o confronto entre esses seres de números imaginários e os números reais dentro do espaço do número imaginário pode causar insanidade para os seres dos números reais pela natureza caótica desse espaço como podem imaginar o espaço dos números imaginários não é um local onde a vida humana pode sobreviver porém é possível criar mythic codes capaz de permitir a sobrevivência nesse local e também evitar os efeitos colaterais da insanidade provocada com o encontro dos seres dessa realidade porém apenas servos podem utilizar esses mythic codes sem nenhum efeito colateral alguns servos com espíritos origens únicos como os forígenas que parecem ser capazes de sobreviver nesse ambiente sem nenhum suporte em feite extra ccc o far side of moon o local onde bebê se originou dentro da muncel é uma forma de espaço dos números imaginários graças a isso bebê é capaz de utilizar esse local sem dificuldade mas essa questão da blusa aí meu amor que lá quem via branco e dourado é daltônico pouco pouco qualquer outra cor lá é azul preto velho nem vem dizer que não é porque é claro que é velho eu sou louco de bebê se originou dentro da muncel é uma forma de espaço dos números imaginários graças a isso bebê é capaz de utilizar esse local sem dificuldade a habilidade vai se tratava aí é uma forma de dimensão de bolso dos números imaginários e também aqui o proté foi colocado nas profundezas de números imaginários para que ela não pudesse causar problemas bem isso termina as características dos números imaginários também chamado pelo nome extremamente simples de côncavo e imaginário número teorem imaginário trance tradizido mais ou menos como teorema de números imaginários côncavos trincheira imaginária são espaços que ganharam forma graças à interferência de seres capazes de afetar o espaço dos números imaginários enquanto normalmente sem forma mas foi a primeira vez aí de alterar a primeira vez para tudo usando as qualidades e as energias aberrantes dos forinhos né ou se preferir dos Outer Gods permitindo a que eles dá forma ao espaço dos números imaginários enquanto um Forinsner em seu estado passivo tenha pouco controle para alterar amplamente o espaço dos números imaginários com o poder dos Outer Gods é possível influenciar zonas imensas permitindo dar formas profundidade e distância nesses locais devido à influência da percepção dos membros do náuticos que esse espaço dos números imaginários era uma forma de oceano as criaturas geradas pela percepção deles vinham na forma de criaturas marinhas por consequência enquanto não é considerado uma trincheira imaginária podemos considerar que o templo do tempo de Salomão pode ser considerado uma trincheira imaginária porque ele existe dentro do espaço dos números imaginários já que Guedes precisava de um local onde o tempo não pudesse afetá-lo eu tô louco Moon Cell variando em Feito Extra CCC a Moon Cell tem um espaço de números imaginários próprio que é onde a BB teve origem ela é capaz de alterar essa realidade dos números imaginários com muita facilidade porém ela não pode fazer o mesmo no mundo 3D deles enquanto ela não é capaz de alterar outros seres dentro do Moon Cell que estejam no espaço que ela tem controle ela ainda pode influenciar muitos aspectos dessa realidade seja pelas alterações causadas pela BB ou pela natureza da Moon Cell o espaço dos números imaginários não é hostil à mente humana dentro da Moon Cell mesmo mergulhando diretamente e temporariamente no espaço não alterado pela BB como quando o Hakuno tem um contato breve com a brinquedo proteia não é demonstrado nenhum efeito negativo ao corpo ou mente do protagonista logo provavelmente na Moon Cell o espaço dos números imaginários não é tão perigoso viagem é possível atravessar o espaço dos números imaginários utilizando Mythic Code especializados chamados Imaginary Number Observation Device Paper Moon ou só Paper Moon para encurtar o Paper Moon sozinho não permite a viagem livre pelos números imaginários ele preferencialmente deve ser utilizado em combinação com um dispositivo ou veículo capaz de proteger o seu ocupante da natureza do espaço dos números imaginários em Paint Go os veículos utilizados são principalmente o Shadow Border o Storm Border e o Nautilus mesmo com o veículo correto a viagem é perigosa mergulhar na realidade no mar dos números imaginários requer uma conexão ou um laço com algo da realidade normal para que seja possível um retorno e devido à natureza caótica desse espaço ela pode gerar correntes que podem causar uma diferença temporal da passagem do tempo entre aqueles dentro dessa realidade e a realidade normal Ah então é só me conectar com a Terra não dá conecta só conexão tem que ser com algo físico e preferencialmente que você tenha sido contato e possa se mover dentro do planeta não com o planeta diretamente pois afinal o mar dos números imaginários existe dentro do planeta então você não pode usar o planeta para voltar para o planeta onde você já está você precisa de alguma coisa que exista fisicamente naquele local e que ele sirva mais detalhes à frente e e e vamos aproveitar a situação para falar um pouco da magia dos números imaginários um pouco mais a fundo o estudo de magia é empregado por pouquíssimos personagens dentro do nosso verso incluindo Sakura Matou Trisha fellows e Levi Lainur flowers Zouken parece ter também grande conhecimento sobre a magia dos números imaginários embora tanto se sabamos ele não saiba usá-la entre muitos aspectos dessa magia está o uso para acessar o espaço dos números imaginários ou criar bolsões dimensionais as dimensões do bolso criadas usando números imaginários segue as regras primárias do espaço dos números imaginários exceto que ele não provoca nenhum efeito nocivo físico ou mental imediato em humanos ou seres vivos a magia de números imaginários consome uma quantidade considerável de energia mágica mas permite realizar efeitos que não podem ser reproduzidos por outras escolas de magia por ser capaz de gerar efeitos que não podem ser reproduzidos no plano físico mas que teoricamente poderão ser feito na dúvida procure qualquer experimento de ciência teórica e é isso que os números imaginários podem fazer porém quanto mais energia supostamente seria necessário para realizar um experimento teórico a mesma quantidade de energia mágica teria se extraído do mago para usar esse tipo de magia tornando certos experimentos teóricos que temos hoje em dia na nossa ciência moderna necessário o uso de grandes rituais em peixe para serem reproduzidos com números imaginários sendo os números imaginários um local onde tudo é possível e ao mesmo tempo nada é é possível usar números imaginários uma infinidade de formas porém a prática e o conhecimento para usá-la é extremamente limitado dada pouquíssima quantidade de pessoas que nascem com afinidade para usar essa forma de magia eu ia falar isso agora essa essa definição é um espaço entre espaço é uma definição e você é uma definição tão rasa tipo assim não tem ninguém sabe que que é então é um entre espaço tá ligado é tipo você pegar sei lá velho o que é isso aqui na minha frente aqui esse negócio quadrado e é é é um espaço entre a parede e a cama tá ligado é isso o dia e a extrema dificuldade que é estudar o espaço dos números imaginários já que exige equipamentos que poucos magos têm acesso é por meio da magia dos números imaginários que é possível fazer algo similar ao teletransporte por mergulhar nos números imaginários e viajar uma grande distância através deles em pouco tempo é importante lembrar viajar pelo números imaginários é perigoso você precisa sempre manter uma âncora com algo do mundo exterior que possa voltar a perda ou a destruição da sua âncora pode fazer com que você fique preso no espaço dos números imaginários para sempre enquanto é difícil estudar o espaço dos números imaginários imaginários na clock tower ou individualmente o marandante parece possuir mais conhecimento sobre o assunto do que deixa aparecer e a atlas possui muitos dispositivos relacionados aos números imaginários não é uma definição muito rasa existem vários espaços entre dimensões tá ligado assim eu acho que não tem uma definição certa o que é discorra sobre tá ligado deixa aparecer e a atlas possui muitos dispositivos relacionados aos números imaginários ea exploração do espaço dos números imaginários sendo o sion um membro da atlas criadora do paper moon existe dentro da madecraft dos números imaginários o que é conhecido como os dois elementos imaginários o primeiro é o rolo que é chamado de também apenas números imaginários é a forma mais conhecida e usada dentro do universo dos números imaginários sua definição é é possível mas não no plano físico o que significa significa que teoricamente é possível fazer isso é fazer isso acontecer mas não no plano físico seja por falta de energia de corso sobre a tecnologia o que é o nome vai o que é você não quer saber onde que ele fica cara quero saber o que é ainda sem nenhum usuário conhecido é um medicare que contrata com o rolo por dizer isso não é possível mas se materializou se essa forma de notas não tem ligação com nada da chique rio gui e também não parece ter nenhuma ligação com três onde chegou só para deixar bem claro porque essa frase define bem o que o meio que estou faz é importante salientar que infelizmente essa informação que eu tenho e como nenhum personagem usou essa coisa que ela pode mais de até onde eu sei eu não posso dar nenhuma explicação de como ela funciona e sakura matou é o meio de créditos números imaginários e é onde ela mantém acho que não é um lugar que uma definição muito certo é o espaço de um espaço ali é isso aí é um espaço espaço como né eles têm vários espaços ele é um espaço é isso o espaço fora do universo físico que fica entre dimensões e tem ligação com todos os espaços existem vários espaços ou seja é um espaço né eu tenho a definição certa eu mesmo é mais um espaço né velho é um espaço funciona e sakura matou é capaz de usar no meio de créditos números imaginários e é onde ela vai usar saber alta e o é isso aí no final de fêmea fatale um dos bad end da volta e vence viu se a cura prender o espaço dos números imaginar tamamo quando cortou suas caudas celou as no espaço dos números imaginários lá devido a natureza do local a caudas ganharam consciência conseguindo escapar, gerando a Stamamunai. Trisha, outro usuário dos números imaginários, foi capaz de reagir à própria decapitação e guardar sua cabeça decapitada no espaço dos números imaginários, para evitar que o doutor Hurtless pegasse seus olhos místicos. Devido à natureza do espaço dos números imaginários, a cabeça dela permaneceu viva enquanto estava estocada lá. Tiamatzi se encontra selada no espaço dos números imaginários. O Templo do Tempo de Salomão foi edificado dentro dos espaços dos números imaginários. É teorizado que, utilizando Petermund Surt, seria capaz de espalhar suas chamas de dentro do Lost Bell escandinavo pelo espaço dos números imaginários e queimar todo o planeta, incluindo os outros Lost Bells. Por fim, o deus maligno das flores tentou usar o espaço dos números imaginários como base de operação para os Outer Gods pudessem invadir o universo do Grand Order, usando Van Gogh e Rokusai para pintarem o espaço dos números imaginários. Porém, mesmo que o plano fosse bem sucedido, possivelmente levaria alguns milênios para conseguir iniciar uma invasão em larga escala à realidade. E com isso, encerramos tudo sobre o espaço dos números imaginários que temos até esse momento. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou responder assim que possível. Deixe o like, não se esqueça de se inscrever se não se inscreveu ainda e toque o sininho para não perder mais vídeos do canal. Até a próxima vez e... see ya! Semana que vem, provavelmente, eu vou voltar a falar dos contos da Tipo Moon. Ah, mas esse vídeo aqui não tem mistério. O que que é o espaço imaginário, velho? Quer dizer, o espaço dos números imaginários? É um espaço. Ué, é difícil entender o que que é? É um espaço. Enfim, muito fácil, velho. Muito bom o vídeo, velho. Eu gosto de ver ele falando os padres, hein? Será que vai falar... É um espaço dentro do espaço, velho. É um espaço dentro do espaço, velho. Ah, e eu esqueci pra deixar essas músicas não, velho. Eu tenho tido problema com as músicas que geralmente o pessoal coloca nos vídeos, velho. Eu espero que essa aqui não seja alguma problemática, mano. Deu pra entender, Juan? É óbvio, eu também entendi. É um espaço, velho. Espaço. Parabéns pelo vídeo Feitiverso, né? Mas ele falou aqui as informações que eles têm até o momento. Provavelmente deve ter mais explorado mais pra frente sobre isso daí, né? Parabéns pelo vídeo Feitiverso. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixa um like. Perdão. Vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Feitiverso, né? Ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente aí, cara. Bem explicativo, bem didático, né? Fácil de entender. É um espaço. Deixa eu ver os comentários aqui, vai. Números imaginários. Aqui, ó. Física quântica. Aí, ó. Então é um espaço quântico. E aí, ó. Pronto. Uma definição um pouco melhor, né? Não é só um espaço. É quântico também. Tá. Me lembro vagamente de estar perdido entre os planos de D&D em uma aventura. Me conta um bom dia. Olha ele aí, ó. Ótimo vídeo. É sério. Iniciar a música de... Primeiro ótimo vídeo. Tá. Tá. Estaria, então, um espaço de números imaginários conectado a uma das True Magics? Criação do nada? Não. True Magics sempre vem da raiz. E o segundo elemento, eu queria apenas coisas que não poderiam ocorrer no plano físico, teoricamente. Aí, ó. Fica uma curiosidade aí. Tem um carinha que fica comentando isso nos meus vídeos lá. Antes era sempre o Lorde Seifa com o Mikon Bom Dia. Agora surgiu um carinha que fica todo vídeo comentando. Será que é o Rimuru, véi? Rapidinho, rapaziada. Um segundinho. Vou entrar na aba do canal lá dos comentários lá. Ih, a transmissão caiu aí, rapaziada. Ah, não caiu não. Vou recarregar aqui no notebook. Caiu aqui no notebook que é transmissão. Acho que foi só no notebook só. Aqui no PC parece que tá de boa. Caiu por um segundo? Um segundo. É ele mesmo, véi. Errete Nandaio. Rimuru Chan. É ele mesmo. Ele comentou de novo aí, véi. Ele ficou lá comentando no canal lá isso aí, véi. Caiu na minha TV. Caiu. Ah, então deve ter caído geral mesmo, né, véi. Caiu no meu notebook aqui também. Isso aqui aqui no PC não caiu não. Enfim. É ele mesmo, véi. O Rimuru. É um salve pro Rimuru aí. Um salve pro... Pode ser também, véi. Isso aí. Pode ficar comentando à vontade lá. Me convondia. Raji Mariô. Sei lá. Boa tarde. Vamos às ponderações de Metafísica. Uma outra comparação para este espaço de números imaginários seria a dimensão negra, retratada no filme Doutor Estranho, já que o tempo não passa e as regras são totalmente diferentes da realidade. Em Apócrifa, temos o Sieg Dragon levando o grau para o lado reverso. Então, por dedução, ele navegou por este espaço até chegar ao lado reverso inteiro? Em alguns aspectos, sim. Em outros, nem tanto, né? Respondendo a primeira ponderação aqui, né? É possível, mas acredita-se que ele foi capaz de viajar diretamente por ser um dragão. Uma criatura de mistérios sem lugar no mundo regido pela lógica. Interessante. Se o mago fica famoso, pois conseguiu manipular bem o espaço de números imaginários, saber lidar com isso, ele seria invocado como mago berserk ou estrangeiro? Mago berserk ou estrangeiro? Que classe é essa, estrangeiro, velho? Põe do caralho, hein? Não seria que apenas os magos iriam saber da existência dele e de seus feitos? Por aí, né? Estrangeiro, classe estrangeiro. Doideira. Enfim, muito bom. Estrangeiro, por aí. Me ajudou pra caralho. O que é Foragni? Não sei também. Enfim. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri